Um cachorro morreu eletrocutado na casa. Ele estava amarrado neste lugar por uma corrente de metal. Isso aconteceu na noite da última quarta-feira. Os técnicos da Enel foram chamados e constataram que o lugar em que o cachorro ficava estava energizado. Isso acontece, cara. O robô, o desculpe, depende de mim, eu perdoe, cara. Vários lugares da casa estavam energizados. A mureta, o portão, o poste de madeira e a lixeira. E por pouco não aconteceu uma tragédia ainda maior. Uma criança de 9 anos chegou a tocar no cachorro no momento do choque. Daí foi o cachorro, se fosse meu filho, aí que tentou salvar o bichinho. Quem estava aqui era meu neto, né, na hora. Ele foi tentar assaltar o cachorro e levou uma carga elétrica de choque, né. E ele voltou de novo para tentar e tomou outro choque. E o cachorro pulou do outro lado. Quando ele pulou, já caiu morto. Os moradores contam que na noite de quarta-feira em que o cachorro morreu, os técnicos da Enel estiveram novamente aqui. E mediram a energia das casas da Rua Colônia no Jardim Novo Mundo. Constataram que cerca de 10 casas estavam altamente energizadas. O que mais chamou a atenção é que até o pé de goiaba, plantado aqui na calçada, estava transmitindo energia. Eles tinham falado para o meu vizinho, que é o dono aqui da casa, e ele falou para ele não deixar os meninos ficarem no pé de goiaba, porque estava perigoso. Aí, um dia, quando eles vieram aqui, ele falou para mim, não deixar. Eu falei, moça, eu trabalho, não tem como eu ficar olhando menino. Infelizmente, aqui está cheio de goiaba. Vire, merda, está cheio de menino no pé de goiaba. Um dia antes do cachorro ter morrido eletrocutado, o padrão de energia do lote do vizinho tinha tido um curto-circuito. O Tiago contou que a Enel desligou a energia do lote e pediu a poda da goiabeira. Por conta da demora em ter a prestação desse serviço, o vizinho do Tiago contratou uma pessoa. A poda foi feita, a energia foi religada, mas o problema não foi resolvido. A gente não sabe se tem algum outro problema, porque não choveu, porque no dia estava chovendo, né? E a gente tem que esperar chover para ver se vai ter algum problema. Até agora, o Tiago ainda não recebeu uma satisfação do que pode estar causando esse perigo na vida dos moradores. O meu vizinho me passou que resolveu o problema, né? Que eles vieram, ligaram e resolveu o problema. Agora, eu mesmo não tenho certeza se eles vieram e resolveram o problema, porque para a gente, que foi atingido, igual minha mãe falou, dos problemas que a gente teve aqui em casa, ninguém passou nada para a gente da Enel. E aí